. . . . . . . . O que há? Não é isso, mas Attorney General, não é isso, não! não é isso aí, não é isso aí? Não é isso aí não é da minha, não é porque eu faço uma vez. Mas eu sempre 30 anos, eu sempre tenho a ver, depois eu sagei, não parto é bem, não baguei e aí tá com mais Mamey, eu vou querer buzerro Mamey, eu vou querer buzerro Zere, que a bízen Dúrul, e que mais Amém. 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 Ok, José. Obrigado. Obrigado.